E o que que custa você fazer uma visita ao rapaz, Fred? O que custa é que eu mal conheço, cara. Eu vou fazer o quê lá? Hipotecar solidariedade, meu filho. Ele é irmão da Marcinha, que é sua amiga de escola. E o que que tem isso? Tem que você tem que se aproximar dela, da família dela, do pai, da avó e do irmão. Pra que que eu tenho que me aproximar dessa gente, mãe? Por causa do seu futuro, Fred. O doutor César é um médico importante, influente. E quando você acabar a sua faculdade de medicina, vai precisar dele pra te ajudar. Eu disse pra ti que eu vou fazer medicina, mãe. Eu já te falei que eu não vou fazer medicina. Eu não gosto. Não é uma questão de gostar ou não gostar. É o seu futuro. E se você se torna um médico, a aproximação com a Marcinha fica bem mais fácil. Mãe, esquece. Não fica fazendo planos na tua cabeça. Eu tenho que fazer planos pra você, Fred. Somos só nós dois. O seu pai mal aparece. Só temos um ao outro, meu filho. Eu tenho que me preocupar com o seu futuro. Mas não precisa dizer com quem que eu tenho que sair, de quem que eu tenho que ficar amigo. Escolher o que eu vou fazer. Eu sei o que é melhor pra você, meu filho. Eu tenho mais experiência de vida. As tuas experiências não servem pra mim. Deixa que as minhas eu decido. Bom, esse é o ano do vestibular. É um ano duro. Se não vai fazer medicina, vai fazer o quê? Posso saber? Tô pensando em fazer educação física. Ah, e por que educação física? Até muito pouco tempo atrás você não dizia nada disso. Ah, é influência dessa sua professora nova, não é? Eu sempre gostei de natação, mãe. Uma coisa é educação física, outra coisa é natação. Você tem que ouvir a sua mãe, Fred. Não pode ir pela cabeça de qualquer um. Mãe, me deixa! Eu vou terminar de ler meu gibi, depois eu quero tomar um banho. Aí a gente conversa. Mas, Fred... Depois, mãe! Precisa pôr essa cabeça em ordem, meu filho. Quem sabe é uma viagem, Rodrigo. Sair um pouco do rio. Talvez até do Brasil. Eu acho que agora seria uma solução. Não. Se eu sair daquela casa, quando eu voltar, aquela mulher tá lá dentro. Não vai estar, Rodrigo. Eu prometo a você. Ô, Marcinha. Você já passou pro lado deles. Não dá nem pra confiar em você. Poxa, Rodrigo, acho que você tá sendo injusto comigo. Não vamos começar a discutir, por favor. Eu estou aqui pra tentarmos chegar ao entendimento. Vovó, ele vai casar com essa mulher. Você acha isso justo, com tão pouco tempo da morte da mamãe? Se eu não cuidar do que é da mamãe, daqui a pouco ela é dona de tudo. Ai, ela não quer nada que é a da mamãe, Rodrigo. Coloca isso na tua cabeça. Ela gosta do papai, é apaixonada por ele. Só isso. Amor. Acho que é isso que tá faltando na sua vida. É só isso. Obrigado. Não licença. Eu tô indo embora mais cedo. Não está se sentindo bem? Um pouco indisposta, só isso. Se você quiser, dá uma passada lá em casa depois. Tá bom. A minha mãe tá aí visitando o Rodrigo, a Marcinha tá aí também. Eu vou levá-las em casa e depois nos falamos. Tudo bem. Eu tô procurando o apartamento que você me pediu. Depois eu faço uma relação dos melhores. Aham. Até logo. Não se sinta culpada por nada. Se você estiver do meu lado, eu nunca vou me sentir culpada. Fred? Fred? Estou no banho. Eu vou sair um pouco, mas não demoro. E qualquer coisa, a Selma tá na cozinha passando roupa. Tá. Mexendo as minhas coisas? Não, claro que não, Fred. Claro sim, eu tô vendo. Eu tava saindo e tropecei nessa mochila que tava no chão. Eu posso saber o que que essa touca tá fazendo com você, meu filho? Mãe, tu não tinha nada que tá mexendo nas minhas coisas. Nada. Eu mexo nas tuas? Não, não mexo. É da professora Raquel. Ela esqueceu na escola. Ah, ela esqueceu mesmo? Esqueceu. Esqueceu e eu peguei. Só isso. Satisfeita? Tchau. Tchau. Tchau.